Bom dia, alunos do Colégio Futura, turma do sexto ano, professor Juan, vamos lá para a nossa videoaula nossa videoaula 7 do segundo semestre, onde nós vamos trabalhar aí hoje o último capítulo do nosso livro nosso livro 2, sobre os impactos ambientais e recursos hídricos e ver a distribuição da água nas paisagens quando nós falamos de hidrosfera, nós estamos falando toda a água que se encontra no planeta seja salgada, seja doce, seja subterrânea, seja em lagos, córregos, toda a água que nós temos no planeta então vamos lá, aí nós temos hidrosferas, conjunto de águas, águas oceânicas, 97,5%, oceanos e mares águas continentais, 2,5%, rios, lagos, pântanos, calotas, polares, geleiras, lençóis freáticos e subterrâneos quando nós falamos de água, nós temos apenas 0,8% hoje potável para o consumo humano numa população mundial de aproximadamente 7 bilhões de pessoas ciclo da água, o ciclo da água, a água se renova, ela circula em nosso planeta porque preste atenção nesse desenho, eu tenho a água aqui no estado líquido seja oceano, rio, lagos, córregos, água superficial, você está visível ao seu olho com a radiação solar, ela vai sair do estado líquido e ela vai chegar em torno, ela vai sair do estado líquido vir para o estado gasoso, vai chegar em torno de 800 metros, vai acontecer o processo de condensação que é a formação de nuvens e ela vai voltar em forma de precipitação e chuva e ela terá dois destinos nessa água da chuva, ou ela vai infiltrar no solo ou ela vai ter o escoamento superficial, voltar para os oceanos, rios, lagos, córregos e etc nós temos aí a importância da água, a importância da água e os seus impactos ambientais hoje gerado pela ação antrópica, porque o homem está acabando com a água do nosso planeta Terra a ação antrópica está acabando com a água nós temos menos de 1% potável para o consumo humano uma população mundial de 7 bilhões de pessoas além de ser considerada a ceifa da vida, porque sem água não tem vida seu corpo tem 70% do seu peso é água a água é de extrema importância para o ser humano que utiliza de várias formas, consumo, geração de energia, meio de transporte aí eu tenho aqui a usina hidrelétrica de Itaipu localizada no Rio Paraná em 2011 é uma usina binacional que produz energia para o Brasil e para o Paraguai agora eu tenho a agricultura desculpa eu tenho muito utilizado na agricultura, na indústria e na pecuária o que mais desperdiça a água hoje é a agricultura pelos pivôs de irrigação dos 2,5% de água do outro planeta apenas 1% a 0,8% está disponível para o consumo humano olha que gravidade nós estamos vivendo devido a ação antrópica o homem acabando com a água ou seja, acabando com a vida aí vem os cursos de rio os trajetos que as águas de um rio percorrem podem ser classificados alto rio, que é o curso alto próximo da nascente aonde a água vai ter grande velocidade curso médio, já na metade do rio curso baixo, bem próximo da foz nesse caso aqui uma foz estuária aqui nós temos as nascentes ou cabeceiras que é o local que tem que ter grande preservação ambiental os rios geralmente surgem de fontes naturais com lençóis subterrâneos ou lençóis freáticos alimentados pela água das chuvas já os rios lacustres tem origem de águas de lagos eu tenho aí agora a foz ou a desembocadora como que a água como que a água aonde que ela ela vai desaguar no oceano quando eu tenho uma foz reta ela é estuária quando eu tenho ela no formato de um leque é um formato de delta a estuária quando o rio deságua diretamente no mar e o delta o rio divide em vários menores como que fosse um formato de um leque aqui pra vocês verem pra poder desaguar regime dos rios os rios podem ser permanentes ou temporários o que que são rios permanentes ou perenes? rios que não secam pode ficar sem chover aqui em Uberaba nós ficamos 100 dias sem chuva começou a chover domingo à noite então o rio Uberaba ele secou porque ele é abastecido pelo regime pluvial aí automaticamente que é a chuva aí que que é a Codal a empresa que Uberaba faz? a transposição do rio ela tira as águas do rio claro e ela traz as águas para a Codal fazendo a transposição o que que é um rio perene? um rio que não seca que ele é alimentado pelos aquíferos no Brasil tem dois aquíferos o aquífero Guarani aberta os seus pés o maior em largura 45 mil metros cúbicos por segundo de água e o maior aquífero do mundo em profundidade e reserva de água que é o aquífero Alter do Chão aonde fica abaixo do rio Amazonas que tem 86 mil metros cúbicos de água rios permanentes ou perenes nunca seca que eles são alimentados pelos aquíferos já o temporários ou intermitentes é igual eu dei o exemplo aqui do rio Uberaba se você for lá agora está baixíssimo por quê? começou a chover ontem o rio estava seco estava no cascalho estava fazendo transposição o que que é transposição? tirar água do rio Claro e jogar para Codal para Codal jogar para nossas residências eu tenho aí os rios de planícies que ocorrem em áreas relativamente planas e rios de planaltos que aqui é onde eu vou ter mais descaídas como cachoeiras a poluição das águas agora vem os grandes impactos ambientais a degradação a poluição das águas dos solos, fluviais, lagos e represas além de escassez natural de água a ação humana também contribui para a disponibilidade de água doce devido a exploração e utilização inadequada desse recurso pode ocorrer por meio de lançamento de esgotos domésticos de ejetos industriais sem tratamento o uso de pesticidas e fertilizantes químicos na agricultura então o homem ele degrada, ele desmata ele acaba com a água ele aqui ó o trator jogando aqui pulverização de insumos agrícolas que são aí quando tem a primeira chuva a chuva vai ter contato direto aí com essas folhas e automaticamente ela vai infiltrar vai cair no solo e vai contaminar os aquifres aqui eu tenho a população ribeirinha o esgoto todo sendo lançado aqui no Rio Amazonas os dejetos também aqui nós temos problemas industriais que as indústrias lançam diretamente já os seus resíduos diretamente na questão dos rios então essa é a nossa aula 6 de hoje a nossa aula de geografia para terminar o livro 2 a tarefa que eu quero para as 10 horas no aplicativo Zoom exercícios realizados das páginas página 419 420 421 422 página 419 a página 422 última unidade do livro 2 que é a unidade 4 para as 10 horas no aplicativo Zoom então a tarefa então você faz uma leitura da página 415 a página 418 exercícios página 419 a página 422 a página 422 correto? estou aguardando vocês até daqui a pouco no aplicativo Zoom fiquem com Deus sexto ano então e você faz uma leitura